Ah, e aí o outro alfa já está a atacar agora, e ele vai andar a porrada, grande ataque, e bam, nossa senhora, quanto dano é que aquilo faz? Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ark The Center, e nós hoje vamos domar uma criatura bastante grande, ok? Nós hoje vamos até a Redwood Forest e vamos domar um diamantinosaurus, ok? E porquê é que vamos domar um diamantinosaurus? Porque eu ouvi dizer que eles farmam boi recursos, e eu estou a precisar de recursos. Eu quero acabar a minha base, e se aquela criatura me ajuda, eu quero uma. E porquê é que nós vamos também domar um diamantinosaurus? Porque eu finalmente tenho um nível para a cédula, ok? Eu andei a formar alfas, basicamente, ok? E já podemos fazer a cédula para o diamantino. Nível 85, já posso desbloquear, já vou desbloquear tudo até, desbloquear isto tudo. Nós podemos fazer as peças todas da cédula, que aparentemente tem várias peças, e já podemos andar com o diamantino. Agora, há vários sítios onde eles podiam dar spawn. Nós já encontramos o diamantinosaurus, por exemplo, nesta ilha aqui, já encontramos aqui. Já encontramos pelo resto do mapa, mas eu acho que na Redwood Forest foi onde eu não encontrei mais até agora. Eu acho que foi por lá que eu encontrei mais. Portanto, vamos lá dar um salto, vamos ver se encontramos o nível alto, e vamos ver se lhe damos tempo. Bem, eu estive a ver mais ou menos como é que se dá até uma criatura daquelas, assim por alto, ok? Eu sei a teoria, eu sei que eu precisava de um monte de kibble, pelos vistos. Ou seja, eu fiz um monte de kibble. Eu vou levar tipo 40 de kibble, ok? É preciso mesmo muita kibble. E depois, o processo da tame é um bocadinho estranho. Aquilo não é knock, nem é bem knock nem passive tame, é uma mistura dos dois. É um bocadinho estranho, mas vocês vão ver quando nós chegamos lá. E pessoal, antes de continuarmos, não se esqueçam, deixem um likezinho. Ajudam muito nos vídeos, eu fico-vos muito agradecido, e o meu grifo está ali atrás. Siga! Ao ficar no grifo, vamos ao Redwood Forest. Ainda vamos ter que andar lá um bocadinho às voltas, quase certeza. Só para encontrar um diamantinosauros de nível alto. Se bem que eu já encontrei vários... Eu acho que encontrei múltiplos 130. Eu nunca encontrei mais alto que 130, como esteja a lembrar. Mas já encontramos múltiplos 130. Pá, se eu encontrar um 130, eu estou feliz com isso. Eu não preciso estar aqui à procura de um nível máximo, muito honestamente. Eu não me importo nada ter só um 130. Vamos até à nossa plataforma. Vamos até à plataforma e vamos ver se há alguma coisa lá perto. Porque é uma ajuda tremenda. Se eu tiver a domar uma criatura perto da nossa plataforma de árvore, é muito melhor. Olha, um Shasta, mano. Eu ando-se para ver Shastas. Sempre que passo aqui, vejo um Shastas aqui a nadar. E está aqui outro. Que nível é que és? Deixem-me ver. Eventualmente vamos domar um. Sendo que a série deles é nível 100 e tudo mais. Eu não consigo ver o teu nível. Já, dá para vê-lo, mas o nível... Não. Eu não consigo ver o nível dele, mano. Já, mas eu já vi vários. Já vi vários para esta zona aqui. Tem que ser uma zona muito funda e aqui é mesmo muito fundo. Portanto, eles andam para aí, para cima e para baixo e, de vez em quando, eu vejo-os. Ora bem. Algum diamantino ou só... Está ali um. Já, eu estou por todo lado aqui. Só temos que encontrar um nível alto. Eu não disse... Eu não disse... Eu não disse que tinha visto vários 130. Está ali um. 130. Opa. Já encontramos um. Vamos ver se encontramos mais algum. Pode ser que a gente tenha sorte e que encontre um nível ainda mais alto. Algum aqui perto da nossa plataforma. Está aqui outro. E eles estão por todo lado. É o que eu digo. BAM! É não disse. É não disse, pessoal. É não disse que eu tinha encontrado vários 130. Olha, estamos nos 130 à beira da base. Da base. Da plataforma. Há mais algum para aqui? E ainda por cima não é difícil de os ver, porque eles são super grandes. Sendo aí é, se tiver assim muitas árvores também é um bocado complicado. E talas. Talas é um problema. Deixa-me estar com cuidado aqui. Que é para não ser apanhado por um tala. É que... Era isso aí se queria entrar muito para o meio da Redwood Forest. Para ser honesto. Não sei. Porque eu vou ter que estar no chão. E isso pode ser bastante perigoso. Mas eu queria ver se encontrá mais algum. Que é isso que estava aqui em baixo. Olha, um acro. Eventualmente vamos tomar um acro. Porquê que hoje eu não vou tomar um acro e há um 140? Quando eu quiser tomar um... Há dois acros, afinal. Uau. E um nível 50 e tal. E outro. Bro, estamos do lado. E um 130. Quando eu quiser tomar a acros, não vai haver nível alto. É sempre assim. É assim que achou que funciona. Não vai haver. Não há nenhum tala aqui. Ainda bem. Algum diamante de dinossauros. Mais que 130. 130 já temos dois. Mesmo que eu não funcione, nós temos outra oportunidade. Nem sei para que lado procurar, muito honestamente. Para qualquer um. Eles estão por todo lado. Muito em cima. Não sei se era muito bom. E assim em cima. Ah, também nem sei se há aqui para cima, muito honestamente. Eu acho que eles dão um spawn pela Redwood Forest toda. E por muitos sítios do mapa. Portanto. Está ali outro. Eles também podem dar a spawn aqui em cima. Nível 10. Nível 25. Uau. Ok, passamos 130 para 25. Espetáculo. Eu acho que vou ficar pelos 130, mano. É escusado eu estar aqui a procurar quando já tenho dois de nível alto. 130 a nível alto. Yep. Eu já estava a voar em direção àquele Tyler. Eu vi o... Tipo, no último segundo possível. Porque senão eu chegava perto e ele lançava-se para cima de mim. Ok. É melhor eu parar de procurar. Eu já estou... Outro acro. Que nível é que és? Hum? 55, ok. Ao menos não é nível alto. Como eu não estou a demorar acros, quero que eles sejam todos de nível baixo. Já, mais vale eu parar de procurar, mano. Eu vou levar com Tyler. Ah, não quero. Eu não quero morrer aqui. Ih, agora... Fiquei sem velocidade e vou passar sem velocidade junto a estas árvores. Confiança máxima. Já, não há Tyler. Já, bem. Já, vamos parar de procurar, mano. Eu estou-me a pôr a jeito para morrer. Vamos simplesmente tomar aqueles 130. Está aqui outro. Que nível é esse? 85. Não, 130 é o melhor. E é que nós vimos 130 fora daqui também. E está ali um alfa. Eu podia derrotar aquele alfa para níveis. Hum, podia sim, senhor. Já vi aquele? Ou aquele é o outro? Que nível é esse? Que nível é esse? Outro 130. Nós já tínhamos visto este 130? Ou estou enganado? Não, não tínhamos visto este. Nós vimos um aqui... Não, não é que eu estou. Já, não tínhamos visto aquele. Mas outro... 3 130. 130, uau. Hoje é o dia dos 130, mano. Os diamantinosauros só vão até 130. Fiquei a saber. É o nível máximo. Mas é, vamos do mar este. Se bem que o outro é azulinho em baixo. E o azulinho é abnoito. É. Qual é que tem melhores coisas? É, eu não sei se há muita diferença nas cores deles. Muito honestamente. Mas vou pelas coisas. São todos 130. Onde é que está o outro? Nós vimos um... Mal chegámos aqui. Não foi? Foi ou não foi? Onde é que ele foi? Foste a pé? Ah, não. Está aqui. Está aqui. Espera, há uma diferença. Ah, senhor. Eu não gosto muito deste. Aqueles espinhos que eles têm nas costas podem ser de várias cores. Aquele é cor de laranja. Eu acho que prefiro que está lá, que é azul por baixo também. Porque eu sei que eles também podem ser vermelhos. Ou, sei. Acho eu. Porque a minha ideia é que aquilo era ali vermelho em cima. Vamos ver. Aliás, ainda não vamos um gajo destes. Temos que dominar eventualmente. A girafa da Red Bull Forest. Aquilo ali. Se for vermelho em cima, ainda melhor é. Espera aí. Deixa-me dar um mini swoop. Não. Ainda mais, Luís. Espera aí. Ok. Não é vermelho em cima, mas é laranja. Muito honestamente não é mau. É meio azul por baixo. Gosto deste. Prefiro este. Ok. Olha o outro bicho daqueles. Nível 55. Quero um eventualmente. Quero sim, senhora. Deixa-me ver como é que isto funciona. Eu sei a teoria. Nunca fiz. Portanto, vamos ter que ir à base do teste. Supostamente eu dou-lhe de comer. Espera aí. Eu tenho que matar aquele alvo. Tenho. Vou ter que matar. E tenho outro gajo destes aqui. Olá. Nível 1. Eita, eu adoro este bug. Um gajo bem uma criatura. Pai uma nível 1. Vou ter que matar aquele. Mas supostamente. Um gajo dá-lhe de comer. A cena é. Ele pode-se pôr a pé. E depois. Ou eu espero que ele vá dormir outra vez. Ou eu dou-lhe. Não é knock. Mas é semi-knock. E gigabyte. Bam. Matei tudo menos o alvo. A sério. Alvo amor, se for a chavar. Está aqui um mini grifo. Já não está. Deixou de estar. Já posso usar o gigabyte outra vez. Já posso usar. Parem de me roubar coisas. Eles vão roubar uma kibble. Não. Ok. Não tenho kibble. E gigabyte. Não. 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 Anda cá. Vira para aqui. Oh meu Deus. Vou ter que ir ali e mandar uma cacetada naquele ponto todo também. E faleçam em 3, 2, 1. BAM. Tudo morto. Ok. Tu és nível 1. Como é que tu ainda não morrestes? Bro. Este cara tem boa vida. Uau. E o alfa não está morto. Qual é a tua lógica? De que nível é que tu és? De que nível és? Morre só. Eu não estou... Tu levas a headshot damage? Eu acho que não. Ele está a levar pouquíssimo dano. Não percebo a situação aqui. Gigabyte. Para. Para, bro. Deixa-me acertar com o gigabyte. BAM. Mais 3 mil danos. Quanta vida tem este, bro. Podia manter os aos nesta ali. Ao menos isso. Não ataques o meu grifo, se for. Agradeço. Aquele está a levar abelido. E eu estou solo. Estou sem energia. Não. Deixa-me usar o gigabyte outra vez. Ainda não posso usar o gigabyte. Já posso? Posso. Peraí. Peraí. Está quase. Não. Para de me fugir. Estou sem energia. BAM. Ok. Finalmente. Olha. Dropou uma saddle de... de Mono of Souls também. Ok. Nice. Ao menos está morto. Ao menos ele não vai chatear. 5 níveis. BAM. Tive que botar um monte de criaturas. Mas tudo bem. Prontos. Dinosucos. O matador de alfa. De volta. E siga. Vamos ver se tomamos aquele gajinho ali. Vamos ver se conseguimos do mal. Pelo que eu percebi. É dar-lhe de comer. Ele eventualmente põe-se a pé. E depois eu espero que ele... Vai dormir outra vez. Ih. Eu fiquei com um luto todo. Dinosucos. Ou espero que ele vai dormir. Ou dou-lhe tipo... Não é noque. Mas é tipo dou-lhe com darts. Até ele ir dormir. Que não é bem noque. Porque eu não tenho que chegar a 100% do noque. É depois de limpo isto. Deixa-me tentar. Deixa-me experimentar. Olá jovem. Posso estar-te aqui? Posso. Sim senhor. Olha. Primeiro vamos apreciar. Ela tem aqui umas cenas no nariz. É uma criatura por acaso altamente. Toma. 8%. Uau. Só. Ok. Eu dei-lhe o melhor tier de kibble. E vai só 8%. É top. Se nem é. Pelo que eu ouvi. Eles ficam com fome rápido. Acho eu. Já. Já quer comer outra vez. 17%. Afinal se calhar não vai demorar assim tão tempo. Afinal não vai demorar assim tão tempo. A menos que eles se ponham a pé. Que eventualmente vai acontecer. E é um problema. Já. Se eles se põerem a pé é um problema. Mas eu acho que ele vai. É inevitável. Não é senhor diamante e não sós. Mano. O modelo deles é bom e engraçado. E eles dormirem assim é super engraçado. Toma lá mais uma vez. Yes. Não. Não não não. Já sabia que eventualmente se ia acontecer. Não. Deixa-me subir para um grifo. Eu não quero acertar no diamantino. Mas quero matar esses queijinhos aqui. Yes. Já falta um terrober. Não. Deixa-me afastar-me que eu tenho bué range nos ataques. Ok. Já está. Provavelmente ele já quer comer outra vez. O que é que está a acontecer ali? Uma coisa estranha. Os bebés em arca a mexerem-se. Fazem tipo bué barulho. É como se fossem adultos. Olha bem isto. Isso. É bué estranho. Ok. Ele não se pôs a pé. Melhor para mim. Mano. Se tu não quiseres pôr-te a pé. Estamos tranquilos. Eu não fico chateado. Sou de turnéis. Sou de sincero. Eu não fico muito chateado. Não há talas nestas aspas não? Oh mano. Eu nem olhei. Eu nem vi. Nem consigo ver direito. Porque tem uma árvore para a frente. Toma lá. 42% já. E isto foi 5 de kibble. Eu trouxe 40. Não há talas nestas aspas não? Vai ser preciso 40. Mas vai ser preciso bastante. Vai ser preciso bastante. Nem 12. Vai ser preciso 11 de kibble. É o que é preciso para este queijo. Anda lá. Quer dizer com os meus setting. Que susto mano. Como é que este galo passou pelo meio dele? Que susto bro. Eu até estava a ver o que é que me estava a atacar mano. Até me assustou. Ok. Ele não vai acordar. Espetáculo. Adoro-te mano. Não acordes. Ok. Ficas aí direitinho. Supostamente eles acordavam. Eu não sei. Este deve ser especial. Eu devo ter escolhido o melhor dos três. Muito honestamente. Siga-se em 18%. Mais um bocadinho já está de mal. Achei que ia ser muito mais complicado isto. Final não. Final é simples. Só precisava mesmo da saddle. Ora bem. Eu literalmente só preciso lhe dar de comer mais uma vez. E ele não fez nada. Desde que eu aqui cheguei. Ah. Eu vou gastar 12 de kibble afinal. Ah. Não fez absolutamente nada. Está ali a existir ainda. Está a dormir. Pronto. Já está. Já está de mal. Vamos um dia montar uns aves. Ele do meio. E mesmo assim ele não acordou. Pronto. Põe-te a pé mano. Oh. Yeah. Acordou o bicho. Siga. Oh mano. Que criatura fixe. Por acaso é bem engraçado. Ah mano. Eu estava a contar que isto fosse super difícil. Mas não foi. Vamos ver se tomamos outro. Vamos tentar tomar outro. Há 3 130s aqui mano. Ou ainda tenho 28 de kibble. Eu conseguia tomar os 3 se quisesse. Provavelmente não vamos tomar os 3. Mas eu vou tentar tomar outro. Pode ser que tenha status. Aliás. Por falar em status. Deixa-me averiguar a situação. Onde é que ele se dá. E... Não. Não é o melhor nosso senhor. Não. 29 pontos em energia. 25 em weight. 28 em dano. Ele é para farmar e carregar coisas. Os pontos em weight são horríveis. E há. Vamos tentar tomar outro. Não é difícil. Não demora muito. Só mesmo para ver se eu arranjo status melhores. É que estes status são bastante fracos. A não ser como é que ele tem status que estão fracos. Muito honestamente. Não tem nenhum status assim de jeito. Muito honestamente. A cena é. Os status dele base. Já são altos. Ele mesmo com aqueles pontos em vida que nem 40 é. Tinha tipo 16 mil de vida. Não é? 18 mil de vida. Já. 38 pontos em vida. Ele tem 18 mil de vida. Não é muito mau. Pá. Mas podia ser bem melhor. Vamos tentar tomar este aqui. Espera. Aliás. Tu és o quê? Tu é macho. Tu és macho. Eu já tenho um macho. Ok? Deixa-me ver se o outro é fêmea. Se o outro for fêmea. Eu não vou fazer breeding deles. Mas se eu quiser posso. Ok? Mas tenho que pensar na possibilidade. Eu não estou a conseguir fazer... Deixa-me fazer um swoop. É porque ele está pesado demais. O meu grifo está super pesado. Eu tenho que pousar coisas. Se faz favor. Yeah. Onde é que está o outro? Aquilo é um ali. Está ali um. Eu vi aquele. Eu cheguei a ver este. Não. Não vi aquele. É um nível 60. Não é aquele que eu quero. O que eu quero também... Está aqui. Está aqui. Está aqui. Tu és macho ou és fêmea? Também é macho. Ah. Ah. Posso dar também este. Já que estou aqui dou também este. Ok. Ok. Vamos ver se isto funciona direitinho. Aliás. Deixam-me arranjar aqui um bocadinho de... Arranjar não. Pousar coisas. Para não estar tão pesado. Eu peguei num monte de coisas. Aliás. Algo... Nada disso substituir a minha armadura. Não me interessa. Não me interessa não senhor. Isto pode ir para o chão. Isto também. Acho que estamos por reiros. Aquilo é... É... Blueprint. Portanto não pesa. E mais um nível. Pode ser de subida. Nice. Siga. O senhor diamante dinossauro. Come. Não. Não tenho que comer. Come. 8.5%. Não demora muito. É só uma questão de estar aqui um bocadinho. Basicamente. Aliás. Meto-me aqui. Nas criaturas bem-me na mesma. Elas passam pelo meio dele. Eu podia estar aqui. Uau. Ela está uns borta. Eu também passo pelo meio dele. Elas vão-me atacar de qualquer das formas. Mas eu vou ficar aqui. Se calhar elas vão-me bom ver. Eu estava distraído. Eu estava distraído. Não. Eu estava distraído. Ele pôs-se a pé. Uau. Eu não estava pronto para isto, mano. Eu literalmente estava ali no mesmo sítio. E só estava a dar de comer. E quando dei por ela estava a ser atacado. What? Mano. Isto foi um bocadinho assustador. Foi um bocadinho assustador. Ainda por cima. Oh não. Eu não sabia que isto funcionava. Está ali um tela. Eu não sabia que isto funcionava assim. Ele perdeu a cena de timing. Ai não. Está ali. Ok. Pronto. Está ali a cena de timing. Ainda te posso dar a timing então. A cena é agora. Ou eu espero que ele vá dormir. Ou eu dou-lhe... Não é noque. Mas dou-lhe torpor. Até uma certa porcentagem ele vai dormir. Oh deixa-me ver se eu consigo fazer isto. O quão rápido é que eu consigo fazer isto? Eu podia simplesmente estar aqui à espera que ele fosse dormir. Mas eu vou experimentar. Quer dizer. Ele perde o timing se eu fizer isto. Não. Não perde o timing. Pós que ele vai usar um ataque qualquer. O ataque do Brachy. Assim. Uau. Ele levantou as pernas da frente e depois bateu no chão. É o ataque do Brachy. Yeah. Bam. Eu posso estar aqui. Tu não me chegas. Oh que espetáculo. Eventualmente tu vais dormir não é? Deve saber como é que isto funciona. Estou a supor. Não tu mexas. Não tu mexas. Deixa-te estar aí. Deixei-te ele outra vez. Ele está a fugir agora. Será que isto é suficiente para tu ires dormir? Será que é? Eu tenho um magnifying glass se quiser ver. Onde é que estava o Tyler? Está ali. Espera aí. Deve me tirar o Tyler ali de cima. Está reloada isto. Eu não sei bem onde é que ele está a ir. Ah já está aqui embaixo outra vez. Tyler. Bam. Caiu o chão. E está ali um Alpha. Oh. Isto acabou de ficar bastante mais complicado. Não só este pôs-se a pé que o outro não fez. Como tem o Tylers e alfas aí perto. Está um problema. Eu já lhe acertei com alguns darts. Eu gostava de ver o Thorpor dele sem ele me atacar. Como posso fazer isso? Sem tu me atacares bro. Ok? É importante tu me atacar. Deixa-me ver aqui na tua cabeça. Não consigo. Só vejo do grifo. Onde é que ele está? Estás aqui? Onde é que estás? Ah está aqui. Posso ver? Tu Thorpor? Deixa-me ver o teu Thorpor. Mas sim tu me atacar. Quer dizer. Ele já não vai atacar. Espera. Ah ele está a perder o timing. Acho eu. Ui. Ok. Ele tem muito Thorpor. Pá. Continua a tentar. Pode ser que eventualmente aconteça alguma coisa. Bam. Vamos lá. Vai dormir o sonho. Tens um Alpha a tu abrir. Vai dormir. Dorme. Nope. Ele vai continuar a vir aqui da Anagro. Mas acho que ele não consiga atacar. Está mostrando com isso. E está a ser atacado agora. Omni. Não. Ok. Eu ataque numa seta. Se eu estiver aqui no ar. Ok. Isso é um problema. Eu vou continuar a disparar. Mas. Ele está a lutar com um Alpha agora. E isso não é bom. Eu não quero sacar do meu Dinosucos aqui. Nada mesmo. Não. Não morras bro. Não é preciso. Não é preciso que morras. O timing como é que está? Espera aí. Eu posso reativar o timing? De alguma forma? Veja mesmo. Timing Progress. Porquê é que ele desapareceu depois de ele se pôr a pé? Timing Progress. Há uma parece o meu Pyro... O... Não é o meu Pyro Man. Aquele... Não. Estava ali. Oh. Espera. Ele fez um ataque. Eu achei que ele tinha morrido. Ele depois apareceu ali. Está aqui. Não. Timing Progress. Só os Timing. Não é esse. Jogo. Jogo. É o Diamantinosaurus. Vamos lá. BAM. Cá está ele. Ok. Eu posso... Tem ali um botão para carregar. Mas ao menos ele não está... Não está... Não perdeu o timing. E o Alpha está a fugir dele, mano. Ele deu... Deu no focinho. Estava em força ao Alpha que ele fugiu. E este gajo é demais. Tchau. Só que está toda aleijada agora. E não leva torpor nenhum. Não leva dano nenhum. É que eu tenho que te acertar para levar-se muito dano. Nas costas. Oh. Eu não consigo. E tenho outro Alpha aqui. Eu acho que este é um caso perdido. Acho que é. Ele não vai dormir e tem dois alfas aqui. É. E o outro Alpha já está a atacar agora. E ele vai andar porrada. E no ataque. E... BAM. Nossa senhora. Quanto dano é que aquilo faz. Depois calcou-os basicamente. Calcou-os... Ué. Eu tenho-me afastado antes que ele me atinja. E este é um caso perdido mano. Ele está... Não está assim tão aleijado quanto isso. Acho eu. Mas... Ah... Eles não vão parar de atacar não é? Eu tenho 12 mil de vida. Hum... Eu acho que vou ao outro 130. Este aqui dava mas a zona é... É horrível a zona. Ao menos o outro está perto da nossa plataforma. E eu posso usá-la para me esconder. Cá seja preciso. E ainda tenho 20 de kibble. É mais suficiente. E fazer kibble não é muito difícil. Eu tenho tudo o que preciso. Vamos tentar este. Ok? Vamos tentar este e com mais calma. E eu tenho que estar atento não é? Tenho ali um karno. Tenho ali um karno. Algum tala aqui. Espero que não. Ok. Não há talas. Deixa-me matar este... Este karno. Já tenho que estar mais atento. Eu ao cão estava simplesmente a dar-lhe comer. Quando andei por ela o gajo já estava em cima de mim. É impressionante. Senhor karno. Mó rápido. Obrigado. Obrigado. Deixa-me farmá-lo. Para nada vir aqui a farmar. Ok. E vamos tentar isto mais uma vez. E vamos ver se tu pões a pé ou não. Eu não sei como é que isto funciona bem. Ok. BAM. Come. E não te ponhas a pé. Ou ponte. Mas não serias atacado por 30 coisas. Faz sabor. Tenha uma ajuda. Não. Não. Ok. Este pôs-meu uma... Que susto bro. Não. Este pôs-meu também. Este pôs-meu também. E desta vez eu estava atento. Eu desta vez vi... Então o que é? É uma probabilidade? Calma bro. Eu só te estava a dar de comer. Não precisas ficar assim também não é? Precisas ficar assim tão exaltado. Ele está a vir na minha direção? Está senhora. Ok. Então há tipo uma probabilidade dele acordar quando eu lhe dou de comer? Então quer dizer que nós tivemos sorte no primeiro sem eu saber? Eu estou a ver que nós tivemos sorte no primeiro e eu é que não sabia. Mano. Quanto tempo é que ele vai andar aí? Vai dormir. Vai dormir bro. Anda lá. E é isto que aconteceu ao outro. Oh. Ok. Ele já perdeu o agro acho eu. Agora ou espero ou dou-lhe o torpo não é? Sendo que eu gasto muito os darts no outro e eles têm muito torpo. Eu tenho um crossbow. Aliás sempre fazer antes assim e assim. Mas eu também preciso disto. Não é que está? Isto. Aqui. Já. Eu tenho um crossbow. Eu posso usá-lo. Vou te dar... Ele vai dormir? Ele está-se a baixar? Afinal ele não devia ter atacado o outro. Ele foi a dormir. Ele deitou-se em cima do cobrito. Ok. Ele vai dormir super rápido afinal. Ok. Espetáculo. Oh. Porque dizia que um gajo tinha que lhe dar torpor. Eu achei que demorava boé para ele ir dormir outra vez. Afinal. Afinal não. Eu estou. Olha lá. Não. Não. Deixa-me subir. Eu não quero cair pelo mapa abaixo. Ok. Com muita calma. Eu não sei o que é que se passou ali. Uau. Deixa-me ir para este lado. Uau. Eu estava na cauda dele, mano. Eu estava... Uau. Eu decia-me tentar outra vez. Mas eu não quero perder o maluco todo. É melhor não. É melhor não. Vamos só demais este gajo. Vamos embora. Já estão a acontecer coisas. Já estamos a crescer o jogo e tudo. Mas isto já está incrível. Andam lá. Não te ponhas a pé outra vez, se faz favor. Andam lá. Só tenho vontade de comer mais três vezes. Só mais um bocadinho. Ah. Se calhar isto ficou bugado. Porque ele deitou-se em cima de... Ou em cima de uma pedra e não ficou bem no chão. Ou em cima daquele cabrito. Porque dá para passar pelo meio dos diamantinosauros. Se o gajo não dá contra eles. É um bocadito bugado nesse sentido. Provavelmente tem para ver com isso. Andam lá. Mais duas vezes. A qualquer momento. Ok. Já está. Mais um diamantinosauros. Afinal não é assim tão complicado. Um gajo só tem que não entrar em pânico. Quando ele se ponha a pé. E eles vão dormir outra vez. A cena é essa. Eles começam a apurrar com alguma coisa. E há basicamente a zona provavelmente tem que estar limpa para eles poderem dormir outra vez. Mas stats. Não é este. 32 em weight. Ok. Não tenho tanta energia não. Não tenho tanta vida. Também não. Tenho exatamente o mesmo oxigênio. Não sei porquê. Tenho mais dano. Não sei se me interessa. Mas tem mais weight. Ok. Tenho mais weight. Tenho mais para aí. Quantos pontos em weight? Eu tinha 25 pontos em weight. Nossa senhora. Tenho mais 7 pontos em weight. Ok. Ainda bem que eu fui de mar. Outro diamante. Será que é que ele já foi dormir? Ou deixa-me só ir ali no instante ver. Porque ele aqui andou à porrada com tanta coisa. Se calhar já derrubou. Não. Eu acho que ele morreu. Estou a ver ali o... Ah não. Não. Não ataques. Está quieto. Não. Ele acordou. Ele estava a dormir outra vez. Eu podia ter-lhe dado time. Não. A sério. Por causa daquele alfa. Ah. Ele já estava a dormir outra vez. É um teste que eu posso fazer. Ah. Deixa-me testar uma coisa. Ele não está à porrada. Está a calcar o gajo. Vou sair da zona de renderização. Se conseguisse mandar um sub direito. Era bom. E vou voltar. Para ver o que acontece. Porque eu não percebi porque é que ele foi dormir ali. Que ele estava a lutar. E não derrotou os inimigos todos. Ok. Já estamos fora. Será que se eu sair da zona de renderização eles vão dormir automático? Isso era... Isso era bastante prático. Um bobo. Jornesto. Como é que ele dá? Não é que ele dá? Não. Não vai nada. Se calhar tem que sair bastante tempo da zona de renderização. Ele está quase a matar aquele gajo. Acho que eu. Eu consegui dar-lhe uma ajudinha. Mas não... Não queria... Não queria fazer dano. E vou lhe fazer dano. Olha. Se sobreviveres. E o monolofoceus também é um 130. Não. 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 Não quero estar aqui. Ok. A calcadela máxima. Velocidade. Bam. Ok. Ganhei velocidade. Não fiz mais dano. Não sei como. Eu queria ver se ainda safava este gajo. Mas acho que não vai dar. Não vai dar. Podia se ele não tivesse sido atacado. O que é um bocadinho estranho. Tipo uma criatura daquele tamanho e outras criaturas simplesmente vão lá atacá-lo. Tudo bem que era um alfa. Mas tipo... Já vi outras criaturas a atacar diamantinosos. Há um bocado estranho. Se ele sobreviver ou eventualmente posso ir lá dar-lhe tempo. Se precisar muito honestamente. Que eu duvido que vá precisar. Siga. Vamos para a base. E vamos ver este diamantinosos. Ok. Ou bem me parecia que eu tinha ouvido um chasta assaltado em água. Já. Eles às vezes bem à superfície e saltam. Faz bom barulho e eles no ar. Ou bem me parecia que eu tinha ouvido. Uh. Todo vermelho. Oh mano. Adoro as coisas deste. Olha ele a dizer olá. Está tudo bem bro? Eu tenho um muerto. Muitos notossauros que dão spawn aqui. Porque como eu tenho um gerador na base. Eles entram pela base adentro e tentam destruir aquilo. E vão-nos sempre a derrotá-los. E há vários a dar spawn aqui. E há. Olha não vejo mais nenhum. Mas já derrotei um aqui. Ainda há pouco. E aquele é capaz de bicar daqui a nada. Muito honestamente ele vai. Eventualmente descobre um caminho para aqui. Vê o gerador e entram pela base adentro. É o que é. É. Eles são assim. Mas ora bem. Diamantinosauros. Um. Bam. Uh ok. Eles são mesmo muito grandes. Eu tinha-me esquecido. Ah eu tinha-me esquecido que eles eram assim tão grandes. E dois. Uh. Ok. As cores mudou um bocadinho. Afinal o gajo nem sequer era azul. Eu andava a ver coisas. Mas é mais branquinho por baixo. Mas é o que tem os piores status. Aquela é o que tem os melhores. Se não estou enganado. Agora já não sei. Qual é que tem os melhores status? Porquê é que tu tens as unhas todas tortas mano? Para os lados. Ué. E aqui só tens uma unha. Ok. Está bem. Não vou julgar. É o que é. Ah. Deixa eu ver. Hum. Posso saber pelo 8. 1800 é o que tem o status baixo. Aquilo. Este tem 1900. Não faz muita diferença. Eu prefiro aquilo. Aquilo tem cores bonitas. Eu vou pela cor. Ok. A cor é mais bonita. Eu prefiro. É o que é. Ora bem. Vamos fazer a saddle para estes gajinhos. Eu acho que tenho tudo o que eu preciso. Ah. Deixa eu ver aqui. Diamantino. Ok. Não tenho. Não tenho tudo. É sempre Fiber. Deixa eu ver buscar Fiber. Lembram-se de há uns episódios atrás. Quando eu disse que ia tirar um dia para ir farmar um monte de Fiber. Ainda não fui. Ainda não tenho Fiber. Eu odeio Fiber. Eu tenho que começar a ir ali às algas. Em vez de estar a boa para este lado. Ah. Lá o Fiber. Devia haver uma boa forma de arranjar Fiber. Tipo. Sem ter que fazer nada. É tipo. Ah. Aparecia Fiber na base. Mais Fiber. Ora bem. Estamos de volta. E isto já é um novo dia. Porque digamos que eu subestimei a quantidade de materiais que era preciso para fazer a saddle. Ok. Afinal eram mesmo muitos materiais. Eu passei a noite a farmar. Ok. Basicamente eu passei a noite a farmar. Porque é preciso muito. Olhem para isto. Aqui é preciso 500 de Fiber. 300 de High. 200 de Thatch. Não é muito mal. 800 de Madeira. Mais 350 de Fiber. Mais 300 de Thatch. Ok. Chegas aqui. Mais 500 de Madeira. Mais 350 de Fiber. Mais 800. Eu tive que formar. Bué. Já. Já não cabe mais coisas aqui. O meu grifo está cheio de Madeira. Eu atirei Madeira aqui para dentro. E Fiber. Eu tive que formar um monte. Mas eu acho que finalmente. Finalmente. Eu posso fazer a saddle para este caso. Diamante e Nonsauros. A saddle é esta. E depois isto são attachments. Eu quero ver o que é que isto faz. Eu não li o que é que estas coisas fazem. Isto é um capacete. 25% de Weight Reduction. Ok. Eu quero uma coisa desta. O que é que isto faz? O que é isto? Chestpiece. Ok. 50% de Weight Reduction. E dá para... Espera. E dá para destacar com o capacete? 75% de Weight Reduction estes dois? Uau. Eu já não posso fazer este. E a Madeira. Nossa senhora. Quantidade de Madeira que eu tive que formar, mano. Bom, o Muto está cansado. Bom, o Muto está cansado. Eu farmei... Provavelmente farmei Madeira a mais. Mas olha, ao menos fico com Madeira aqui. Diamante e Nonsauros. Quero fazer isto. E este aqui. Que é... Leggings. Ok. É das pernas. O que é que isto faz? Equipe a Diamante e Nonsauros. Nibble. Passive produce medical bruise. Ui. Mas o que é? Sem material? Ou... Isto produz passivamente medical bruise? Mas... Espera. Eu tenho que meter material. Quase certeza. Ou deixa-me mandar isto tudo aqui para dentro. Quase certeza. Devo ter que meter material lá para dentro. É que se não tiver que fazer, eu tenho aqui uma máquina de produzir medical bruise? What? Ok. Está-me isto, isto e isto. Deixa... Uau, que isto pesa. Oh, 150. Se calhar não é bom conseguir chegar ao Diamante e Nonsauros. Muito honestamente. Deixa-me mandar isto tudo lá para dentro. Já deve-te ver. Yeah. Tudo lá para dentro. Nice. E mais 35. Ainda consigo. Muito lentamente. Grif, lá vamos ali. Mano, se aquilo produz medical bruise sem eu ter que meter material nele... Isto é OP, mano. Isto é incrível. Olá, jovem. Olha uma coisa. Preciso que tu uses aqui uma saddle. Eu ainda não me habituei ao facto de ele ter as unhas todas para o lado. É boi estranho. Peraí. Deixa-me fazer aqui uma coisa de um instante. Antes que aquilo venha atacar. Olá. Uau. Ele faz assim... Ele se tica a perna. Uau. Vamos lá. A saddle primeiro. BAM. Já tem 7 níveis. Uau. Oh, é de plataforma. Dá para construir aqui em cima. É uma saddle de plataforma. E altamente aquilo nas costas. Uau. É uma saddle de plataforma. Eu não sabia. Tu não és muito rápido, não senhor? Tu não és muito rápido. Ele parecia mexer-se mais rápido quando estava a andar a porrada. Vamos a ver. Ataques. O ataque básico é a patada. Yep. Yep. É rápido. Uau. Ataque secundário. É o do braque. Bruh. Bruh. Uh. Assertei numa pedra. Formei? Ele farma assim. Haha. Seja. Ah, é um regido. Uau. Posso spamar? Posso. É um regido só. É. Não tem cooldown. Não tem nada. Ah. X. Control. Espaço. Espera. O que é que eu fiz no espaço? Onde é que ele se mexeu quando eu carrei no espaço? Ah. Ah. Se eu estiver assim quieto e olhar, ele não faz nada. Mas se eu carregar no espaço, ele vira no mesmo sítio. Só para dar a volta. Senão eu tinha que dar assim uma volta gigante. Ok. Tu és lento que dói, bro. És lento que dói. Mas não interessa. É uma criatura. Ah. Ele ganha velocidade. E é grande o suficiente para atravessar isto. Tu não tens de nadar aqui. Era incrível. E ele demora o boi a dar a volta. Diz-me que não tens de nadar. Ele tem de nadar. E não é super lento a nadar. É tão rápido quanto está a andar. Muito honestamente. Muito honestamente. É modo jangada. Eu literalmente não sei como é que ele está a nadar. Só a fazer aquilo com as pernas. Ah não. Ali já está a andar normal. É tipo o urso. Ele ganha velocidade. Isso é top. O quão rápido é que eu consigo ir? Vamos andar sempre na mesma direcção para ver o quão rápido é que ele consegue ir. Vamos. Mais rápido. Vamos. Vamos ali. Não batas contra a muralha. Por favor. Yes. Não fico preso. Ele deve deitar tudo abaixo. Já. Este é o... É. Eu acho que a velocidade máxima é esta. Até. Olha. Para uma criatura deste tamanho. Não. É super lento. Podia ser bem mais lento. Eu posso... Ah. Só atacar ele para. Ok. Prontos. E farm o boi pedra. Farm as madeira. Farm a madeira também. E quase certeza. Espera aí. Espera. Deixa eu virar. Deixa eu... Eu não consigo virar. Tenho que usar a cena dos passos para... Para virar. É mais fácil. Já. Madeira. Bué. E se eu usar este? E... BAM. Toma em farm. Forma tanto... Quanto a usar o ataque básico. Já. Este que é o real farmador. Se nem é. As coisas pesam bué no inventário dele. Bué. Mas... Saddles. Se não é saddles. É attachments. Ou deixa-me virá-lo para ali. Só para termos luz para ver os attachments. Mira bro. Não é a criatura mais rápida. Mas para farmar. E pode ter uma plataforma. Nas costas. Uma plataforma. Tem uma plataforma. Pode ter uma base nas costas. Estou a supor. Eu vou tentar construir nas costas dele. Daqui a um bocadinho. Ah. Deixa-me ver. Quero experimentar este. É o capacete. Yeah. E que também dá armadura. Não dá muita. Mas dá. Ah. Ah. Ele tipo carrega coisas ali. Estou a perceber a lógica. Estou a perceber. Ih. Reduz o peso disto. Yeah. Yeah. 25%. Bam. Oh. Agora. Chestpiece. Que é mais 50%. Ele reduz. Ih. Mas as coisas não pesam nele. Não pesam mesmo. É isto aqui de lado. Ah. É aqui. Aqui de lado. Yeah. E que é isto aqui? Uh. Ok. Ou seja. Super redução de peso mesmo. Super redução de peso. Eu posso formar um monte com este gajo. Ih. Quanto é que sobe o 8? Sobe bastante. Isto vai ser o formador. Sim. Mano. Ih. Isto. Por favor. Que eu não tenha que meter coisas para tu produzires. Fica ali atrás. Yeah. Fica aqui. Oh. Yeah. Eu não consigo abrir aquilo individualmente. Tenho que abrir o inventário dele. Quanto tempo é que demoras a fazer Medical Ruse? Ah. Não sei. Vamos dar uma volta com ele e vamos ver quantos Medical Ruse é que ele faz. Vamos ver. Aliás. Vamos ver quanto dano é que tu fazes. Porque eu quero ver aquele ataque da patada aqui nos deals. Provavelmente está a headshot damage. Estou a supor. Estou a supor que está. Espera aí. Bem. Cacetada máxima. Pá. Uh. 1.400. E não foi headshot damage. Acho eu. Ok. Não semente foi o ataque básico. Eu consigo entrar aí para o meio com uma coisa destas. Cheio de vida. Cheio de armadura. Todo quitado máximo. Deixa. Eu queria... Eles para virar é um filme. Para virar eu tenho que parar para virar. Eles são feitos para andar em frente. Basicamente. Vamos calcar este gajo para ver quanto dano é que eu faço. 200 e tal dano de início. Não é muito mal. Mas tendo este ataque a fazer mil e tal. Estamos tranquilos. Ele farma criaturas. Eu nem vi. Eu acho que não. A calcar ele não vai farmar nada. Ele farma criaturas. What? Este é o gajo que farma tudo. Ele serve para farmar tudo basicamente. O farmador. Pedra. Bam. Madeira. E depois tem boa range. Se eu levar para um sítio. Tipo ao meio da floresta. Literalmente ali para o meio. Deixa eu experimentar. Dropa tudo. Não precisa de nada disto. Ok. Deixa eu experimentar uma coisa. É que eu posso simplesmente fazer isto. Depois assim é levar as coisas para a base. Isso é que é um problemazinho. Mas. Se eu tivesse a base nas costas dele. Não era problema nenhum. Onde é que tu estás? É este aqui. É que eu posso vir aqui para o meio. Lançá-lo aqui. E farmar tudo o que está à volta. Que ele tem boas range. Eu lancei-o. Vai. Yes. Eu posso estar aqui. Não vejo nada. E estou a farmar. Estou a farmar um monte. É. Ah já estou a farmar mais. A sério. Mas só me mexer um bocado. Estamos tranquilos. É que eu estou a ouvir o barulho de farmar. Mas ele não está a farmar porquê? Yes. Já está a farmar outra vez. Sem ouvir. Yeah. O range. Se fosse um bocadinho maior. O range era incrível. Era. Como metia-o no meio. E farmava tudo. Isto não panta não. Olha. Deve farmar bem. A farmar boé no pântano. Yeah. É que um gajo vai on down e vai farmando. E não pesa. Que é melhor. Olha a quantidade de madeira que eu já farmei. Só tem a conseguir arranjar uma boa forma de levar as coisas para a base. Ah. Por que é que ele parou? É para correres bro. Ele perdeu a velocidade ali. Não percebi bem o porquê. Yeah. Se eu arranjar uma boa forma de levar as coisas para a base. Estamos tranquilos. Aliás. Eu posso formar coisas nem água. Deixa-me ver aqui. É para formar isto. Tipo fiber. Por favor. Não. Mas as pedras deve dar. Mas as algas não dá. Yeah. Se eu conseguisse levar as coisas para a base rápido. Era muito mais útil. Mas já é. É muito honestamente. Olha a ver isto. Ah. Ele tem que nadar ali. Eu achei que ele não ia ter que nadar. Porque eu tenho esta zona bastante baixa. Yeah. E provavelmente eu consigo levar as coisas para a base por aqui. A subir por aqui. Por umas escadas de madeira. Uma criatura deste tamanho. Espera aí. Eu tenho que o virar. Vira. Bem. Yes. Para levá-la assim. Metê-lo meio dentro da base. Faz parte da base agora. E a base tem mais um telhado. Yeah. Eu posso sair aqui. Subir por aqui. Olha. Vai ser ótimo para construir. Mano. Uso para subir aqui para cima. E ele está ali. E depois posso vir ali buscar os recursos. Eu quero haver uma coisa. Estava a pensar. Yeah. Eu tenho aqui geradores. Eu quero testar duas coisas. Na verdade. Duas coisas. Quero que tu drops tudo. Ok. Dropa. Depois eu vou ali buscar a madeira. E eu posso construir aqui em cima. Tem que dar. Dá. Dá para construir aqui em cima. O que é ótimo. Provavelmente dá para alastrar mais isto. Não é? Se eu puser aqui foundations. Dá para pôr isto ainda maior. Estou a supor. Não é? O que eu queria testar. O que eu estava agora a pensar é. Eu nunca fiz isto. Oh. Não. Ah. Ok. Eu peguei nele. Ou seja. O que eu tinha em cima dele veio para mim. Isso é um problema. Se eu construir em cima dele. E se eu for buscar. Eu não vou poder mexer. Não é? Se construir uma base em cima dele. Basicamente. Mas já. Isto vai ser o grande farmador. E fica bem aqui. Olha. Mano. A seda é altamente. Isto é. Ainda não me foi nenhum medical brew. Tenho que estudar bem essa situação. Porque. Se eu puder ter medical brews assim à vontade. Estamos tranquilos. Já. Isto vai ser o meu farmador. Eu basicamente vou ali. Farmo um monte de madeira. Pedra e tudo mais. Ele não formou. Foi fiber. Não é? Eu não consegui formar fiber com ele. Fiber é a mão. Também não é difícil formar. Mas já. Temos um grande farmador. E podia construir nele se quisesse. Dá para subir para a tua cabeça? Muito lentamente. Oh. Ah. Não. Não caias. Ah. Consegui. Yes. Já. Eu continuei a tentar. Só para conseguir chegar à cabeça dele. Bro. Diamantinosauros. É o senhor farmador. Sim senhora. Pessoal. Vamos deixar o episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Nova criatura. Diamantinosauros. Tem bastante utilidade. Este é tipo o Bronto. Só que melhor. É o Bronto melhor. Basicamente. Ele faz mais coisas com o Bronto. Carrega mais coisas. E é o que é. E dá para construir nas costas dele. Sem uma saddle de plataforma. Se bem que a saddle dele é de plataforma automaticamente. E custa boé. Custa boé materiais. Mas é o Bronto melhor. E vai me dar uma ajuda tremenda. Pessoal. Se gostaram deste episódio. Não se esqueçam. Deixem um likezinho. Ajuda muito nos vídeos. Eu fico-vos muito agradecido. E se querem ver mais vídeos de ARC. Não se esqueçam de subscrever. E nós vemos-nos no próximo episódio. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri